Estou... Mãe, preciso que vás ao meu armário e me diga esta... Candace, olha, eu estou um bocadinho irritada. Liga-me daqui a uns minutos. O que aconteceu? Os rapazes armaram uma grande confusão no pátio. Escavaram a rélda, puseram catos e um balde gigante. Estou furiosa! Vou andado. Candace, o que é que se passa? Eles estão feitos. Os rapazes! Não acredito, Stacy, foi grande a espera. Os miúdos estão feitos, podes pôr na blogosfera. Mas que boa surpresa, não há nada a falar. Agora tenho a certeza que os vou apanhar. Apanhá-los em cheicas em todos então. Tudo está pior para os meus irmãos. É um novo dia em que vamos entrar. E eu tenho de dizer a todos que os vou apanhar. Vou ter mais tempo para mim. Ela vai mesmo apanhá-los. E eu sonhei com o fim. Ela vai mesmo apanhá-los. É um novo dia em que é mesmo assim. Tenho a certeza que os vou apanhar. Espera, o que é que eu estou a fazer? Stacy, tem uma beijada aqui. Tenho de ver o que é que os rapazes fizeram. Não acredito, Stacy, foi grande a espera. Os miúdos estão feitos, podes pôr na blogosfera. Mas que boa surpresa, não há nada a falar. Agora tenho a certeza que os vou apanhar. Apanhá-los em cheicas em todos então. Tudo está pior para os meus irmãos. É um novo dia em que vamos entrar. E eu tenho de dizer a todos que os vou apanhar.